Gente, e um novo aumento para o gás de cozinha deve acontecer nos próximos dias, viu? Pois é, a estatal, a Petrobras, que é responsável pelo gás, anunciou mais um reajuste e deve refletir no bolso dos consumidores. A Daiane Oliveira tem as informações para a gente agora. A Petrobras anunciou um novo reajuste para o gás GLP às distribuidoras de 5,9%. Esse anúncio foi feito no dia 11 de junho. O reajuste passou a valer na última segunda-feira, dia 14 de junho. O preço ao consumidor final ainda não foi modificado, pois em nota a estatal deixa claro que ainda deve ser aplicado tributos federais e estaduais para que o consumidor sinta no bolso este aumento. Aqui em Três Lagoas, os estabelecimentos já se manifestaram dizendo que o gás de cozinha deve aumentar cerca de até R$ 5,00 para o consumidor final. A média de valores de gás de cozinha vendido para a população de Três Lagoas é de R$ 93,00 quando ele é entregue na residência. E cerca de R$ 85,00 a R$ 88,00 quando o consumidor vai até o estabelecimento fazer a retirada. Então, nos próximos dias, talvez aí na próxima semana, alguns estabelecimentos já disseram que este reajuste para o valor do gás de cozinha deve ser praticado aqui em Três Lagoas.